Fala aí, meus top top! Seja muito bem-vindo para mais um vídeo no canal! É um hobby de Divididamente 2! Vamos coletar todos de lembrancinhas de Riley, ou memórias. Ok, vamos começar! Ah, tá! Carta-baralha tá perigoso, não dá pra pisar não! Meu Deus, ok! Seguimos para próximo estágio aqui, tem lá de escrito, é pra pular aqui, né? Ok, eu tô seguindo aqui! Opa! Segundo estágio! Eita, yes! Conseguiu! Checkpoint, pulando, pulando, pulando! Você tá comigo? Ih, gente, bora aí! Cara, eu tô fazendo o bom! Tirando que eu morri na carta-baralha! Ah, e agora? Aqui! Deu pra ver se sabe como? Olha só, olha só! Eu vou mostrar pra vocês! Essas duas são transparentes, enquanto que essa não! Então, eu pensei que deve ser essa daqui! Vamos pra frente! Isso! Tem que balançar no fio! Cara, o fio tão, tão fino! Vamos pra frente! Será quantos estágios que tem? Não sei! Então, ó! Transportamos! Tem um negócio só aqui! Peguei! Oh! Não dá pra andar! Não dá pra andar aqui, hein? Ok! Olha a pizza! Ou temos que balançar na pizza, no queijo, na coca, na maçã, na pizza, queijo e assim que vai! Coca, maçã, opa! Ou será que é uma maçã? É uma maçã, né? Eu acho que sim! Ou, ou, guarda-chuva, passei, isso! Pensei que eu ia morrer! Olha o laser aqui! Com certeza, se pisarmos no laser, a sua, vamos morrer! Eita! Subimos! Cara, você tá vendo a altura? Meu Deus! Eu não gosto de altura, não! Não tenho problemas com a altura, mas não gosto! Tem uma seta aqui! Eu não sei! Eu não sei se fiz certinho, não! Tem uma memória aqui, lembranzinha! Oh! Roxo! Olha esse cara aqui, ó! Olá! Eu sou o Gringo Place! Ah, não dá pra andar pra cá, não! Dá pra entrar aqui? Não! Não dá! Ok! Não é pra pisar nesses botãozinhos vermelhos! Temos que balançar aqui, pulando! Ai! Oh! Eu pulei na cabeça dela! Ok! Até agora eu tô achando mais ou menos fácil! Não vou falar assim, porque se eu falo fácil eu vou morrer com certeza! Mas nem tanto difícil! Cara! Olha os brócolis! Que tá parecendo árvore, mas brócolis! Você gosta de brócolis? Você gosta de verdade? Você gosta de brócolis? Manda aí! Tem pessoas que gostam ou odeiam? Qual pessoa é você? Manda seu comentário! Eu quero saber! Eu sou uma pessoa que eu gosto de brócolis! Mas quando eu era menor, criança, eu odeiava brócolis! Oh! Gente! Olha esse palhaço! Ai! Dá medo de palhaços! Pulando! Oba! Não! 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 Acredito que eu morri assim! Ok! De novo! Não! Não olha em mim assim! Não olha em mim assim! Eu tô tentando, tá? Oh! Quase que eu morri de novo! É isso aí! É isso aí! Pode aprudir agora que nem morri de novo! Ok! Opa! Ei! Olha! O que que tá chegando lá em frente! Ok! Ó! Imagination Land! Uau! Ok! Batatas fritas! Grandões! Cara! Isso me deu forte! Eu tô fome agora! Eu tenho que balançar aqui na mesa, nas cadeiras, não sei o quê! Ou mais uma memória aqui! Lembrancinha, né? Eu não sei se é memória ou lembrancinha! Porque é muito pouco! Ok! Não é tão bom! Então eu vou falar as duas! Oh! Pula aqui! Yeah! Parece tão perigoso de pular aqui! Hum! Conseguimos! Isso! Ei! Cara! Eu ainda não sei de quantos estágios que tem! Mas temos 5 a 9 memórias! É um laburinto! Laburinto! Não dá para pular aqui! Se a gente pôr a lava, a lava vai nos pegar! Ou! Ou! Nossa! Olha esse quarto! Ok! Vamos para frente! Cara! Muito bom! Ou! 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 Cara! Eu pensei por um minuto que eu ia morrer! Me fala aí! Qual personagem é você? De Divertidamente! No filme! Me fala qual personagem é você! Eu gostaria muito de saber! Cara! Eu sou sempre feliz! Então! Advinha quem que eu sou no filme! Sou sempre feliz! Ou! Olha aqui! Falta só dois agora! Ah! E aqui! E aqui! Tá difícil! Hein? Ok! Ok! Eu acho que eu sei! É aqui! Deve ser aqui! Não! Errei! Aqui! 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 Consegui! Ai! Meu Deus! Tá parecido! Difícil isso! Oh! Tá indo bem! Oh! Meu! Deus! Cada vez vira mais difícil ainda! Eu tenho que olhar pra cima assim! Quando eu pula! Sabe? Pra cima! Pra não! Tipo! Derrotar! Derrotar! Chama! Derrotar! Pra não! Pegar a lava! Ai! Desse jeito! De novo! Ok! Tá difícil hein! Agora tá difícil! Conseguiu! Ok! Nossa! Olha esse quarto aqui! Meu Jesus! Acabou! Não tem mais! Coletamos! Oito a nove memórias! Lembrancelhas! E eu não sei onde a última está! Não sei! Caramba! E tá escrito aqui! Dá o seu like! Inscreva-se no canal! Se você gostou deste vídeo! Galera! Até mais nos próximos vídeos! Tchau! Tchau!